Galera, fazendo aí um review rapidinho então do stand da Suzuki Olha a criança aqui Linda, linda, linda Vamos ver mais aqui Aí lá, preta e vermelha Vamos dar mais uma voltinha aqui GX-R E aí galera, eu tô fazendo também algumas fotos Não com a GoPro, tô fazendo fotos mesmo com uma câmera um pouco mais profissional Câmera de mão mesmo Se vocês quiserem dar uma olhada nas fotos que eu tô tirando aqui Passa também lá no Facebook do Vale Onze Oficial Lá eu vou colocar aí as fotos que eu tô tirando aqui das motocas também Aí com uma qualidade maior Vou mostrar todas aqui pra vocês do stand Maravilha É um garoto de vocês É um garoto de vocês É um garoto de vocês Vai ser um garoto de vocês É isso aí galera Vamos finalizar aqui O stand da Suzuki Audio Junko